Pintor desde a adolescência, Nilson hoje é um profissional que tem o seu trabalho reconhecido na cidade e na região. O dom dele vem de geração em geração, quando ele aprendeu a arte da pintura ainda com seu pai. Meu pai fazia muito aqueles desenhos simples, assim num papel, para a gente ficar admirando, que nem tinha um desenho mesmo do pavão, que a gente achava muito lindo. Aqueles desenhos bem simples, e também teria um, até hoje eu me recordo e quero pintar uma tela para deixar gravado. Que é uma história de um desenho que era o rico e o pobre, e acabava ficando ali um desenho muito colorido da história. Então isso aí a gente foi incentivando, criou um incentivo para a gente. E a arte, ela assim, é aquela coisa que a gente aprende muito, porque muitas pessoas ficam muito sozinhas, entendeu? Principalmente a arte é para aquelas pessoas que são muito tímidas, elas não têm muita amizade, elas estão sempre ali sozinhas, não tem muito com quem falar. Então você quer mostrar alguma coisa para as pessoas te verem. Então, através da arte, você começa a se expressar isso. E ela mostra aquilo assim, a sua tristeza, ela mostra a sua alegria, né? E assim é onde começa a evoluir. Às vezes tem a técnica, tem muitas técnicas que ajudam a pessoa a fazer um desenho mais rápido, mais característico. Mas de tudo vem, acho que, do dom e a vontade, né? Força de vontade de aprender. Então você aprendeu com o seu pai e o seu filho aprendeu contigo, né? Vem passando de geração em geração. Na verdade, meu filho, ele trabalha mais assim, com pinturas residenciais, né? E não deixa de ser uma arte, né? Porque tudo que você faz manualmente é uma arte, né? Fora da tecnologia. A tecnologia é uma arte também mais diferenciada, né? Durante algum tempo, Nilson até tentou viver da arte, mas a desvalorização e o aumento no valor dos produtos fez com que ele desenvolvesse outras atividades. Materiais, materiais mesmo hoje para trabalho com pintura, né? E artes, está muito difícil. Principalmente aqui é muito caro, né? É uma telinha de, vamos supor, uma tela de 80 por 1, hoje vai estar em torno de 80 reais, né? Pincéis hoje é média de 30, 40, 50 reais. Às vezes você usa para pintar uma tela, vai usar em torno de 6, 7, até 10 pincéis, né? Espátulas e muitas tintas, né? Tudo isso custa muito caro, então para manter e viver da arte é difícil. Está o muro aqui que a gente pintou, que é, a gente faz assim, não pelo dinheiro, mas sim, para mostrar aquilo, pelo prazer, né? De estar ali, né? Tanto que eu bati vários dias aqui, eu poderia ter pintado com dois, três dias, né? Bati vários dias que ia lá, voltava, falava, não, vou fazer mais isso. Ia lá, não, vou fazer mais aquilo. Ia caçando e aquilo, cada vez que aparecia alguma coisa na mente da gente, a diretora liberou para mim e falei, ah, vamos soltando isso aí, né? E essa é a sua maior pintura na cidade, assim, a sua maior arte ou tem outra? Eu creio que aqui foi a maior, né? Aqui dentro da cidade, da nossa época agora. E teve várias outras, assim, né? Pinturas em letras que a gente faz, em outros desenhos, né? E só que isso aí é coisa que vai se passando, vai acabando, né? Com o tempo. Isso aqui não dura muito, por causa do material, né? Então ele não dura muito. Então ele torna, assim, uma pintura, assim, estável ao tempo. Com o tempo vai se acabando. Então, e como eu não trabalho só com pintura, eu fico aí, às vezes, oito, nove, dez anos sem fazer pintura, e de repente a gente recomeça de novo. Que nem tem o meu amigo Messias aí, eu acho que ele, como ele se colou naquilo, só naquilo, né? Você vê que ele deu uma adiantada boa. Ele começou com um pouquinho, fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e deu uma adiantada, né? Boa. E agora, no meu caso, como eu não trabalho só com isso, eu faço mais pela arte, que eu acho que tudo assim, a pessoa tem que fixar numa coisa só e tentar viver daquilo, né? Buscar incentivo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nesse meio meu de pinturas, de artes, eu acho que é mais assim, eu acho que tem pouco incentivo, né? Muito pouco. Por quê? Porque não tem uma exposição para expor. Hoje, lojas de comércio, eles não estão usando muito isso mais. Essa arte aí, a arte mais moderna, né? Que é essa arte tecnológica. Então, deixa um pouco a esquecer dessa arte manual da gente, né? Ter o dom reconhecido é primordial para muitos artistas. Além de a arte unir as pessoas, ela pode desestressar, distrair e até transformar. O artista tem aquele lado que não é muito bom, né? Ele só fica famoso depois que morre. Então, e eu não quero morrer, então eu prefiro ficar... Prefiro ficar nas condições sem muito conhecimento, porque... Que nem teve o Aleijadinho, né? Aleijadinho, alguns outros, né? Leonardo, Cândido, Portinari, né? Então, os quadros deles são muito caros, né? Mas, por quê? Depois que faleceram, né? Então, as coisas assim, eu acho que as pessoas teriam que valorizar mais Enquanto tem vida, né? Enquanto tem vida, porque depois que morre, ele não vai curtir nada aquilo que as pessoas estão vendo. Então, as coisas assim, eu acho que as pessoas teriam que valorizar 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 as pessoas teriam que valorizar.